Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2168 de hoje Sexta-feira, 28 de dezembro de 2012 Vamos dar um chefe Brincadeira de criança Você vai saber a respeito do Borel Da reportagem da semana As Sete Maravilhas da Paz Exclusivo para o funcionalismo Servidores têm novo pacote de benefícios No que é show e lazer Especial fim de ano Essas outras notícias de cá, pediu-dia Você vai saber junto com algumas notícias Sete ao fuxico e com a piadinha do dia O jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Um manifestante da cult Solta um pum Na frente dos outros militantes Qual o nome do filme? Não sabe? Que isso, companheiro? As notícias, por favor E agora No jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Brincadeira de criança Não, perda, perda, perda Exclusivo para o funcionalismo Servidores têm novo pacote de benefícios Banco anuncia incentivos para evitar Migração do servidor estadual Taxa de juros do consignado Cai a partir de primeiro de janeiro Gastos do cartão Vão virar créditos Detalhes nas páginas 22 e 23 do dia Na página 21 Na sessão economia Polícia reprim Falta de higiene Nas praças de alimentação Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Falta de energia É mais um tormento Para os caiocas Na onda do calor Ou na onda de calor, né? Na página 3 Ele no caderno ataque No dia da posse de bandeira de melo No Flamengo Zinho Anuncia a saída Nas páginas 6 e 7 Na sessão Rio de Janeiro Boel As 7 maravilhas da paz Brincadeira de criança Agora sim Brincadeira de criança Com a pacificação Com a unidade da Tijuca Revela os encantos De uma vida simples E alegre Na página 32 Na coluna de Léo Dias Ronaldo se divorcia De Bia Antoni Que fica com as filhas E mansão em Ibiza Já já Mais detalhes Nas notícias Do site Ofuxico No guia show e lazer Especial fim de ano Confia a seleção De espumantes Até 39 reais E aprenda a escolher Seu preferido Para refrescar E festejar A viagem do ano Na minha festa Não falta champanhe Diz a atriz Rafaela Guani 20 ingressos Para o Réveillon Rio 2013 Com o Rapa E mais De pernas para o ar 2 40 convites E agora As notícias Do site Ofuxico Audiências Vídeo show retrô Relembra Avenida Brasil E marca 24 pontos A atração Foi exibida Pela Globo Anteontem Quarta-feira Dentro da Programação Especial De fim de ano A Globo exibiu Na noite De quarta-feira passada Anteontem Dia 26 O vídeo show retrô A atração Que relembra Os melhores momentos Da TV Na área de entretenimento Em 2012 Com muita descontração E bom humor O programa Fez uma retrospectiva De grandes momentos E consagrou Avenida Brasil Como grande sucesso O ano Comandado Por Ana Furtado Bruno Diluc E André Marques O vídeo show retrô Alcançou 24 pontos De média De audiência De acordo Com dados consolidados Do Ibope Na grande São Paulo Entrevista Márcia Goldschmidt Conta que ficou Entre a vida E a morte Ela correu Céus riscos Quando teve Uma pré-eclâmpsia Antes de dar à luz Suas duas filhas Márcia Goldschmidt De 50 anos Está respirando Aliviada Depois de ficar 95 dias Internada Em um hospital Na cidade do Porto Em Portugal Antes E após dar à luz Suas duas filhas gêmeas Iane e Vitória A apresentadora Deu uma entrevista Exclusiva Para o Fuxico E narrou Toda sua angústia Quando suas filhas Nasceram Prematuramente No último dia 20 de outubro Conforme já havíamos noticiado As meninas nasceram Com apenas 6 meses E meio de gestação E tiveram de ficar Por 62 dias Internada Na UTI neonatal Afim de ganhar peso Antes disso Márcia chegou A ser internada No hospital Para apresentar Um quadro grave De pré-eclâmpsia E ficou entre a vida E a morte Depois da apresentadora Passar dias e dias Na instituição Ela deixou o local Na última segunda-feira Dia 24 Feliz da vida E com Iane e Vitória Nos braços Ao lado do marido Nuno Rego De 41 anos Em entrevista Concedida na tarde Desta quinta-feira Dia 27 Márcia Gouls Smith Fala do seu drama Da fé que a amparou Nos dias mais difíceis E na alegria De levar suas filhas Para casa Um retrato De força e inspiração Você pode conferir A entrevista Lendo a notícia Do site Fuxico Chamada assim Entrevista Márcia Gouls Smith Conta que ficou entre a vida E a morte Chega ao fim O casamento De Ronaldo E Bia Antony O casal Estava junto Fazia sete anos Depois de sete anos Chegou ao fim A união De Ronaldo E Bia Antony A notícia Foi confirmada Pelo ex-casal Nesta quinta-feira Dia 27 Por meio de um comunicado Publicado na coluna De Sônia Racia Do jornal Estado de São Paulo Segundo o texto A decisão foi resultado De um consenso cuidadoso Fruto da nossa história E principalmente Para as nossas filhas Nosso amor Amizade E admiração mútua Não mudaram Ronaldo e Bia Acrescentam ainda Que não pretendem Falar sobre o assunto Tempo De acordo com O colunista Léo Dias Do jornal Dia Os dois estão divorciados Há três meses Mas continuam dividindo A mesma residência Em São Paulo Eles inclusive Passaram o Natal juntos Provavelmente pensando Nas duas filhas Maria Sofia De quatro anos E Maria Alice De três Procurada pela quem Sônia Mãe de Ronaldo Comentou que não sabia Do fim do casamento Do filho E que a comemoração Do Natal Foi tranquila Ela ainda confirmou Que o ex-atleta Passará o Réveillon Em Punta de Leste Voltando ao Brasil Somente no dia 4 Outra fonte Da publicação Comentou que Ronaldo Deve se mudar Até o fim de janeiro Modelo Ana Cláudia Mischels Ana Cláudia Mischels Passa no vestibular Para a medicina A Top publicou uma foto Sua no melhor estilo Bicho Ana Cláudia Mischels Terá um 2013 Muito feliz Já que dá início A um sonho antigo A medicina Depois de muito empenho E a ajuda De um curso pré-vestibular A modelo A modelo de 31 anos Foi aprovada em uma universidade Cujo nome e localização Não foram citados E começa a dedicar O estudo no ano que vem Em seu Instagram A modelo publicou Uma foto Na qual parece o melhor estilo Bicho Ou seja Com o rosto pintado E sujo Adivinha quem vai estudar Muito ano que vem Escreveu Muito bem Muito bem Muito bem Ellen Roche Faz compras no supermercado Esta semana Ela apareceu na novela Guerra dos Sexos Tramando com o malandro Nenê Daniel Boaventura Um plano para acabar Com o amor de Roberta Glória Pires Expornando Reinald Janikini Mas neste domingo Dia 21 Flagramos Ellen Roche Num momento bem diferente Da sua personagem A sedutora Marina A Lua Estava no mercado Aqui do Rio de Janeiro Fazendo suas compras Como uma dona de casa Dedicada A foto foi feita Quando ela escolhia Pêssegos Na banca de forças Fazendo compras Provavelmente No carrefour da barra Bom Kristen Stewart Vai colocar silicone Para segurar Robert Pattinson De acordo com National Enquirer A atriz Sempre foi insegura Com seus filhos pequenos Kristen Stewart Está pensando Em colocar silicone No incêndio Para impressionar Robert Pattinson De acordo com O tabloide National Enquirer A atriz Estaria desesperada Para agradar o namorado E está fazendo Tudo para segurá-lo Agora que os dois Reataram o namoro Por isso pensou Em aumentar o sexo Kristen tem medo Que Rob A deixe com outra mulher Teria dito uma fonte A revista Que cria um boato Por dia a respeito Do casal Mas a história Do tabloide Não para por aí Ela sempre foi insegura Quando se trata De seus seios E está totalmente Convencida de que Rob Vai adorar a novidade Mesmo que seja Um momento sutil Kristen tomou a decisão Depois de observar Que as garotas Que chamam a atenção De Pattinson São sempre Feitudos O tabloide Já havia relatado Em 2010 E no início deste ano Que Kristen Iria colocar implantes Nos seios E isso não aconteceu O representante Da atriz Legou a alegação Do Enquirer E disse que É tudo mentira Sem sentido Barbara Borges Exibe corpo escultural Em gravação no Rio A atriz Fez algumas cenas De sua personagem Em Balacubaco Barbara Borges Passou a tarde De quinta-feira passada Dia 20 Ralando A atriz Que viu Periguete Diva Na novela Balacubaco Da Record Gravou cenas De sua personagem Em uma arborizada Praça do Rio de Janeiro Barbara exibiu Seu belo corpo Com uma roupa Bem justa e provocante Nos intervalos A atriz Se divertiu Com a equipe De produção Da trama E depois Contracinou Com um colega De elenco Bruno Ferrai Simpática Barbara também Posou toda Sorridente Para fotos Ao lado De um garotinho Que é seu fã Taigua Nazaré Via corretor De imóveis O ator Fez sucesso Em presença De Anitta Na Globo Taigua Nazaré Tinha acabado De chegar De uma temporada Nos Estados Unidos Quando passou No teste Para o primeiro E mais importante Papel De sua carreira Com o pé direito Escreveu na minissão E presença de Anitta De volta No canal Viva Onde protagonizou Completamente Nú E ao lado De Vera Rocha Uma das cenas Mais quentes Na televisão brasileira O sucesso Serviu Paulista Então com 24 anos De época A primeira edição No caso Dos artistas Do FBT Saiu sem prêmio E com vários projetos Cravo CD Fez teatro Filmes Comerciais Atualmente Ele aparece no Da Mega Sena Da Virada E algumas participações Em novelas Mas nada Que marcasse tanto Como a sua Primeira experiência Na telinha Me arrependo De não ter usado E ousado mais Naquela época Achei que as pessoas Podiam pensar Que é oportunismo Da minha parte Me lançar como músico Por exemplo Hoje Vejo que eu deveria Ter sido oportunista Mesmo E aproveitado mais Avalio o ator Modelo e atleta Que ainda luta Para vencer os preconceitos Que diz sofrer Por causa da cor De sua pele É difícil encontrar Personagens Que se encaixam No meu perfil Tem vários galões A minha altura Um em 91 Mas negro não Esse discurso De que o mercado Está aquecido Por atores negros É mentira De homem Apenas o Lázaro Ramos Faz sucesso Já a mulher Tem um monte De linhas E talentosas A verdade é que Ser ator negro É difícil Conta o jornalista O afastamento da TV Segundo ele Também foi motivado Por ela distância Como mora em Diadema Em São Paulo Fica distante do Rio E por fora dos testes Que acontecem Explica a ele Que mora sozinho Numa casa próxima Dos quais aposentados Um militar E uma enfermeira Há seis anos A política entrou Na vida de Taiguara Hoje com 35 Esse ano Esse candidato A vereador em Diadema Mas acabou sendo derrotado Nas ruas A experiência Lhe rendeu o convite De trabalho Em janeiro Ele assumiu um cargo Na Secretaria de Esporte E Cultura da cidade Já sonhando com um maior Nas próximas eleições Vou me candidatar de novo Mas sem largar a carreira de ator Estou com um projeto de teatro Para o ano que vem E quero dar continuidade Ao meu CD Planejo Para complementar a renda Taiguara Trabalha como gerente autônomo Numa corretora de imóveis E faz alguns trabalhos Como modelo Foi a forma que eu arrumei De buscar minha independência financeira Já que a carreira de ator É difícil Mas não vou desistir Muito obrigado E até amanhã Com mais Jornal André Moura Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti